Está tudo bem com o nosso coleirão e, por enquanto, quase 20 minutos de partida, um jogo com pouca chance, mais estudado do que a gente pode dizer assim que jogado, com velocidade, está bem estudado esse jogo, porque são duas equipes que estão lutando por coisas grandes no campeonato. Então a expectativa ainda é de um bom jogo, porque o público ainda tem muita gente chegando lá, a expectativa é que chegue pelo menos aos 20 mil torcedores hoje lá na Ilha do Retiro. Está acerta a bola, já voltando lá você que está ligado no M310, vai tocando a bola. A gente é de primeira, ela vem a equipe do Bragantino tentando se infiltrar, na verdade o árbitro marcou uma falta para a equipe do Sport. O Sport vai tocando a bola, a gente é de lá, a gente é de cá, vai tocando, recebe, volta pelo primeiro momento, ali, houve o toque, houve o passe errado e agora voltou aí, viu? Voltou aí e agora o toque, toca de novo o Bragantino, toma com o jogador que é o Barreto, o Barreto voltou, tentou chegar, a bola houve ali um passo precipitado, mesmo assim voltou com o Bragantino, o Bragantino precisa colocar a bola no chão. Vem o Matheus, Matheus tocou a bola, voltou ali para o meio, ligou a bola, tocou com o Morato, e aí, ó, dormiu, cochilou, tomou uma zaga do Sport. O Bragantino está fechado e o Sport está saindo, espera a movimentação ali com o jogador que é o Igor, o João Igor, João Igor tentou pelo meio, volta de novo com o Norberto, Norberto recomeça, toca ali com o Rafael, Rafael para o Adrielson, Adrielson tentou, volta de novo, vem a movimentação da equipe do Sport, o Sport, toca ali na ponta com o Guilherme, tomou o Claudinho, com o Adelan, Adelan foi no pé de ganha, perdeu de novo, vem o Sport, tocando, na raça, na força, só um passe, demorou para chegar ali o tom do Leandrinho, Leandrinho fez a pinta, o Claudinho tomou, tem que acertar agora, tem que acertar agora, ouve o toque de mão, ouve o toque de mão e teve uma perna sobrando em cima do Claudinho, né, Matheus? É, teve dois fatos, né, o primeiro foi o toque de mão, depois sobrou a perna do Claudinho, ele acabou sentindo, né, e o Claudinho que é um jogador importante, que inclusive essa semana, o Branguettinho teve uma ideia muito boa, né, uma ação de mate muito legal, onde eles fizeram uma propaganda, provocando o Cruzeiro Atlético Mineiro, com a renovação do Claudinho até 2023. Tá certo, galera, que tá curtindo, toca a bola, voltou pro meio, um forte abraço pra você, ajeita de novo, espera a movimentação, vem a equipe do Branguettino, o Branguettino tocou, vem pro meio, ajeitou, voltou, tentou o passe, tocou com o William Corrênia, William Corrênia, se assegurou ali no momento, tentou o lançamento, cortou uma zaga, cortou uma zaga, a bola voltou, sobrou com o Branguettino, o Branguettino tenta de novo com o William Corrênia, a bola sobrou com o Edmar, inverteu a jogada, lá vem a Leirão, recebeu, na verdade, ali o jogador, camisa do B3 do Branguettino, fez cruzamento, fechou o Mateus, mandou pro gol, pra fora. Na verdade, foi uma dividida, zagueiro, bola, chegou ali o camisa número 34, o Andrielson, o Charles também chegou por lá, quase a bola entrou sem querer, querendo, né, Matheus? É, quase, quase o Branguettino chegou, né, com perigo, o Matheus fechou, dividiu com o goleiro, dividiu, né, com o sistema defensivo do esporte, e tem bola parada, né, o Branguettino é forte nesse quesito, então vamos torcer pra que saia o gol, hein? Tá certo, eu vou falar pra galera que compartilhou, vai ter que compartilhar tudo de novo, viu, gente? Vocês vão ter que compartilhar tudo de novo, porque caiu a live, eu não vou saber quem já tinha comentado, quem compartilhou, então compartilha aí, quanto mais compartilhar, mais chance você tem de ganhar, tá certo? Então compartilhe bastante aí pra gente chegar no número bom de pessoas hoje, viu, toca a mão, a gente voltou, o pessoal, a mulher comentou que eu já tinha compartilhado 400 vezes, lá vem o esporte, a jogada, um toque, mandou de longe, do esporte! Leandrinho, Leandrinho, camisa número 29, jogada foi rápida, Hernani ajeitou, Leandrinho, recebeu, mandou no canto, bola na rede, o esporte faz o primeiro, faz o primeiro, Leandrinho, Leandrinho, camisa 29, vai pra rede, agora, o placar tá sim, esporte, 1 aos 22,50, Bragantino não tem nada, ô, Sérgio Silva! É, vamos ver se o Braga desperta, agora, porque até agora o Braga só chegou uma vez no gol da equipe do esporte, e agora vamos ver se o Braga desperta, porque tomou o gol aí da abertura do placar, e o Braga que dificilmente, no decorrer desse campeonato, até os 20 minutos, chegou poucas vezes no jogo de hoje, e a expectativa é que o Braga comece a melhorar, pra tentar o gol de empate, Tédio. É, tomou o gol na hora que não precisava, né, Matheus? É, o jogo, como eu disse, a poucos instantes, estava equilibrado, as equipes estavam se estudando, não era um jogo tão arriscado, assim, pras duas equipes, mas o esporte já tinha chegado, né, um pouco antes, numa descida até quase, que o Hernani fez um gol ali, meio de bicicleta, meio de goleiro. E, agora, né, o Leandrinho dominou uma bola, bateu seco, né, no canto esquerdo do goleiro Júlio César Baixo, não tinha como fazer, bola até, inclusive, bateu na bochecha, né, da rede que a gente fala, mas o Bragantino, se manter a tranquilidade, manter a posse de bola, que vinha atento no jogo, eu acredito que possa chegar a um empate, quem sabe virá, mas tem que trabalhar, o Zab tem competência, o elenco do Bragantino tem competência, pra poder chegar a um empate, né, Tético? É, não é querer se chato não, mas hoje eu acho que é o pior jogo do Bragantino, até o momento, Bragantino não teve uma condição de finalização, não teve uma condição, é, pra bater no gol, eu não vi nada disso, nem, Dossé, agora, nem uma chance, só aquela hora com o Matheus Peixoto, mas fora isso, nada mais, o Bragantino, tá jogando abaixo dos acostumados, que o torcedor tava acostumado a assistir. Acho que um jogo só pior, o equivalente ao de hoje, é contra o Oeste, lá em Itu, mas lá vem o Sport de novo. E lá vem o Sport, o Norberto saiu na cara do gol, ajeitou, Guilherme mandou pro gol, pra fora do gol, o Leandrinho veio no contra-ataque, não tá mais comigo, tá com você, não tá mais comigo, ajeitou, mandou pro gol, a bola vai pra fora, não sei se ouve o vizinho, ah, chegou na hora, a Gaule é o Ortiz ali, que se não saia gol, é escanteio, escanteio, e é perigo, perigo, tem muitos brindes pra você que tá compartilhando, compartilha, quem mais compartilha ganha, quem mais compartilha ganha, lá vem bola parada, galera que tá curtindo a nossa programação, você que tá ligado, muito obrigado, é bola parada, lá vem lançamento pra área, mandou pro gol, tirou uma zaga do Bragantino, a bola volta com o Claudinho, Claudinho, você precisa entrar no jogo, Claudinho, precisa entrar no jogo, vem desafiante, perdeu de novo, a bola sobrou ali, e deu tudo, é errado pro esporte, tudo certo pro Bragantino, sobrou pro Matheus, a gente, então, lá vem na ponta, o Wesley mandou pro gol, pra fora, pra fora do gol, tenha que ter mais paciência, diria a minha mãe, Matheus. É, o Wesley saiu no contra-ataque rápido, ele abriu, né, e deu as chances do toque, só que ele abriu muito do goleiro, né, o goleiro, o Maílson, e a bola acabou saindo pela lateral, né, do gol, então, o Bragantino tinha que aproveitar um pouco mais, né, ele sai em velocidade, mas deixa um pouco de nervosismo, o Bragantino agora, ele continua com uns 41 pontos, só que o esporte subiu um pouco na tabela, né, como eu disse, diminuiu mais 3 pontos, chegou a 6 diferenças, o que daria na vitória o caso de 12, entre Bragantino e esporte, por isso que é tratado como uma final, e o jogo por enquanto tá parado, mas o Bragantino precisa melhorar um pouquinho, é, neste momento do jogo, quase 30 minutos, e a gente vê o técnico Guto Ferreira, né, do esporte, já experiente, ele falou essa semana, que era uma final pra eles, que eles iam fazer de tudo, pelo investimento que o Bragantino tem, pela camisa que o Bragantino tem, com muito respeito, com muito respeito, e o Zaco, pela cara, ele não tá nada feliz. Ah não, porque o Bragantino não tá jogando nada hoje, viu? Não tá jogando nada, nada, uma das piores partidas do Bragantino, na minha opinião, é, com um time bastante ofensivo, fez muito gol no Campeonato Brasileiro, até agora, nesses 27 minutos, pelo que produziu, é muito pouco, pra um time que tá liderando o Campeonato Brasileiro. A MB, o 300, se dá em se jornal, mas pra igreja, essa parceria que deu certo, Antônio Streffel, oferece os melhores preços e pacotes de lazer, pra você e sua família. Rua Teixeira, 352, Taboão, em Bragança, Paulista. telefone 4032-8918. Galera que tá curtindo, você vai compartilhando, o ano que tá olhando ali, uma jogada, né, do Bragantino, né, na verdade, a TV, porque aí na Série B não tem o, 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 o tal do VAR, né? Sim. Poderia ter. O ano que vem, do Bragantino. Com certeza. É, aí vai ter o ano que vem, pra equipe do Bragantino. Você que tá ao vivo com a gente, compartilha, ajuda a gente a compartilhar. Eu tô com a moça agora, compartilha, eu vou deixar você concorrer também. se compartilha uma vez, aí tá, pra ela você compartilhou 400 vezes. E aí agora o bloqueado, ela não consegue, vai compartilhar. Tá bom, você tem que fazer. Fiquem tranquilos, vai concorrer também, tá? Só você compartilhar. Quanto mais compartilhar, mais chance você tem de ganhar. Hoje tem o Potesburger, se o Cedro ganhar, ele pode pegar um lanche igual dele, pra pessoa que ele vai levar. Tá? Lá no Potesburger. Lembrando também, né, que tem um lanche gigante, tu parada obrigatória lanches. Tem a camisa, também do pessoal lá do Compreterno, camisa chique, lá do Compreterno, na rua São Pedro, meu amigo Eduardo, tá lá curtindo. Temos também, né, o bolo da Mel, bolos e doces e salgados, tá? Então é só você compartilhar. Não tem desculpa não, pra você não ganhar. Vai tocando a bola na equipe do Bragantino, a gente tá 29, minutos chegando, ajeita, tenta sair, vem na infiltração, a equipe do Bragantino, combina com o Ganga, ajeitou com o Claudinho, Claudinho vem no perno de Ganga, chegou por lá, não ficou com a bola, ajeita de novo, vem pressão, o Bragantino tentando chegar, tentando sair do acomodismo aí, pra tentar chegar, infiltrar ali, que o jogo tá difícil, o jogo tá difícil pro Bragantino. ou o Bragantino vai perdendo, tá uma série, esporte, ajeita de novo, toca a bola, o Aderlan também tá mal hoje, viu? O Aderlan não tá bem, o Claudinho não tá bem, eu não sei o que, o que que serve lá de comida, lá no Nordeste, ou lá na região de Recife? Eu acho que os caras pegaram isso aí, não é possível, rapaz, os caras acham que tomaram um rebotrinho. É, o técnico, quando tá no carro, ele precisa mexer com o brilho dessa rapaziada, porque hoje não tá jogando mais nada, não. É, hoje o pessoal tá meio devagar, hoje o pessoal não tá jogando nada ali, literalmente, tá tendo dificuldades, a equipe do Bragantino, ajeita o Bragantino com o Marrita, o Marrita inverteu, linda bola, pra Adelan, tentou chegar, voltou pro meio, vai no pé de ganho, o Marrita vai tomar, chegou por lá, foi bem, o zagueirão da equipe do Sport curtindo, deixa eu mandar um abraço pra galera que tá curtindo, antes bem Bragantino, ajeitou Claudinho, quem sabe agora, faz diferença Claudinho, pra Adelan, cortou a zaga, meu Deus do céu, atenção torcedor ligado no RB310, e no Jornal Mais Pragança, a DOC 1000 Prime vai informar, o tempo do jogo, placar do futebol, campeonato brasileiro, é campeonato brasileiro, marcados 31 minutos, 31 minutos, pra galera que tá curtindo, todo mundo curtindo, aí viveu 310, primeiro tempo, Sport 1, Bragantino 0, Série A, Beira Rio, Internacional 0, São Paulo 0, há logo mais as 21 horas, no Serra Dourada, Goiás, enfrenta o Palmeiras, Clínica de Emagrecimento, Laura Moraes, e Terapeuta Corporal, Lídia Moraes, Rua Venceslau, Brás 214, na Santa Teresinha, 2277-3991, um abraço pra galera que tá curtindo, Aline Santos, o Adão Beltrame, a Isa Souza, a Isa Souza comeu lanche lá no Parado Obrigatório, essa semana, a Aline Santos também, Vitória Marques, galera, o Toninho, o Toninho, o Pires, quanto mais compartilhar, mais chance você tem de ganhar, vai compartilhando aí galera, pra você, quem tem, quem compartilhar mais tem mais chance, Matheus viu o jogo 32 minutos, né, primeiro tempo com a zero esporte, o Bragantino tá numa sinuca de bico, e vou falar pra você, faz tempo que eu não vejo o Bragantino jogar mal, mesmo jogando mal, o time do Bragantino ainda agrada, né, mas precisa melhorar, senão, desse jeito que tá, não tem, né, iniciativa nenhuma, não, não tem iniciativa nenhuma pra poder mudar a história do jogo. Esse jogo do Bragantino hoje, tá remitendo bastante na volta da Copa América, o Bragantino tinha, é, um certo desentrosamento, né, foi jogar contra os europeus, parece que deu aquela relaxada, os jogadores, é, engrenaram só depois de três, quatro partidas, hoje o Bragantino tá jogando, não tá jogando, é muito mal, mas não tá conseguindo furar a defesa do esporte, que é muito forte, e o Guto Ferreira armou essa equipe, é, com um meio de campo muito forte, e o ataque com o Brocador faz a diferença, o Bragantino tenta arriscar em alguns chutes, mas, é, na finalização que tá pecando, então, mas eu acredito ainda que o, que o Zago vai conseguir melhorar essa equipe para a segunda etapa, apesar do esporte também destacar que tá batendo bastante, tá, tá chegando pelo seu teor físico, tá batendo bastante na equipe do Bragantino, daqui a pouco pode pintar um cartão, e quem sabe uma expulsão que vai ajudar o nosso Bragantino, e, é uma pressão muito grande na Ilha do Retiro, é, e eu acho que o Bragantino poderia pelo menos tentar neste momento, é, vou aí na bola parada, e tem oportunidade agora pra tentar fazer, lá vem o Edmar, Edmar tá ali na bola, mandou no primeiro pau, vem de cabeça, sobrou cortar uma zaga, vai sobrar com o Claudinho, Claudinho ajeitou, puxou pra perna, esquenta, fez um lançamento pra área, corta de novo, aí, Bíblio 300, e tem esse jornal mais bragança, parceria que deu certo, Residencial Santa Clara, loteamento fechado com segurança na cidade de Ito e Uti, ligue, 0 operadora 19 997447932, pra você que tá me ouvindo, compartilha, 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 porque tem brindes pra você, galera que quer ganhar brinde, tem que compartilhar, não tem jeito, você que tá ligado, obrigado pelo carinho, galera que tá curtindo, obrigado aí pela audiência, lá vem o Claudinho, o Claudinho liberou na direita, tentou a jogada, a bola saiu, a bola saiu no pé de ganha, óbvio, a batida, óbviozinho, o árbitro tá sinalizando ali, marcou mais uma vez, a bola pro Sander, aos 35 minutos, 35 minutos, tá 1 a 0, esporte ganho, o Leandrinho é bola na rede, de forma, ah, é no Castelão, é pela série C, o Sampaio Correia abre pra cá, no enfrente, Sampaio Correia 1, São José do Rio Grande do Sul, 0, tá certo, forte abraço pra Cristiane Martins, compartilha aí, Cristiane, pra concorrer prêmios, lá vem Bracantino, aí de março, lançamento pra área, a bola passou, a bola passou, lançamento veio, e a bola saiu por aí, ó, Matheus. É, o cruzamento veio pela esquerda, com o Etimara, despeço o levantamento, mas a bola muito forte, Matheus Peixoto até tentou alcançar, né, a bola, mas não conseguiu lateral pro esporte, eu só queria deixar um beijo, Tede, pra Sofia, ela veio de São Paulo, tá aqui em Bragança, tá acompanhando o Bragantino, e a transmissão aqui, da equipe Gold Plac, então um beijo pra ela, que tá nos acompanhando. Um beijão pra Sofia, que tá curtindo aí, a nossa programação, obrigado pra galera, que tá curtindo, vem Bragantino, agenta, faz o pivô, recebe a bola, a bola, houve ali uma bola parada, uma bola travada, o árbitro marcou, fonte, 35 e 50, vai tocando a bola, a equipe do Bragantino, como é de Marco Léo Ortiz, Léo Ortiz tá aqui na direita, espera a movimentação, e vai tentar o cruzamento, prefere o QCB, ele articulou a jogada, vem pelo meio, tabelou, cortou de novo, cortou de novo, e vem contra a paque, cortou de novo, e vem contra a paque, chegou por lá, mais uma vez, veio bem, o Léo, o Léo ajeita a bola, vem com o Claudinho, o Claudinho sinalizou, cortou a zaga, cortou a zaga, volta de novo, toma a bola, a equipe do Sport, com o Chaves, no campo defensivo, ainda em 1310, Jornal Mais Bragança, a parceria que deu certo, Agostinho, informática eletrônica, e cartuchos, travessa Itália, número 164, no centro de Bragança, Paulista, ligue 4032, 7537, o jogador do Sport, deixou o corpo, mas lá vem o Bragantino, com o Claudinho, sambou pra lá, tentou o passe, cortou a zaga, Claudinho não pode cair na pinha, sobrou o cão, e na caninha, ele preferiu, mas vem tão fácil, desvio pro gão, a bola foi muito forte, muito forte, aí o jogador, Anil Maílson, fez a defesa, Bragantino quase chegou, né, Matheus? É, o Bragantino quase chegou, e no lance anterior, o Claudinho tomou amarelo, e ele estava pendurado, e é desfalco para a próxima partida, contra o Atlético, contra o Atlético-Aniense, fora de casa, então, o Claudinho não joga o próximo jogo, Tete. Ou seja, vai fazer falta, eu não sei quais são as condições do Ítalo, mas o Ítalo, eu acho que já está na hora de voltar. É, o Ítalo, ele, já alguns jogos, né, que não, é, aparece no campo do Bragantino, nos jogos do Bragantino, mas ele tem condições, ele já mostrou, que é um grande artilheiro, inclusive, do Bragantino, mas o Claudinho hoje, é um desfalco, e mais importante, dentro do esquema do Zato, e é um jogador que, é, vem fazendo partidas, muito boas, inclusive, a renovação foi por conta disso, né, de segurar, contra grandes times, e hoje, ele não está conseguindo jogar o que ele joga, mas, ele é um dos poucos jogadores, que estão tentando fazer alguma coisa no jogo. É verdade, galera, que está curtindo, continue, compartilhando, vem chegando a equipe do Bragantino, se defendendo, o esporte indo para o ataque, lá vem o Bragantino, tabelando, cortou uma zaga, só cortou uma zaga, cortou o melhor do esporte, lançamento, veio para o campo de ataque, vai deixar correr, vem ali a aparição da equipe do Bragantino, lançamento, o bom na ponta, chegou para finalizar, cortou uma zaga, sobrou ainda com o Bragantino, Bragantino na ponta, chega, toca a bola, o Claudinho, o Claudinho recebe, agentou, trouxe para o meio, o William Correia, para fora, para fora, ouviu o desvio, aí me parece que é esse canteio, é isso, Matheus? Isso mesmo, William Correia, bateu de perna esquerda, a bola desviou na zaga do esporte, e agora, mais uma bola parada, é o que você disse, nas bolas paradas, o Bragantino tem chance, desviou no trocador, então, o Bragantino, nos últimos cinco minutos, tem mostrado, aquele futebol, que nós estávamos falando, no começo da partida, quem sabe, com a bola parada, o Bragantino possa, com o Claudinho, ter isto agora, aos 39 minutos da segunda etapa. E lá vem o Bragantino, Claudinho fez o lançamento, cortou uma zaga, a bola volta, deu rebote, ajeitou com o William Correia, o William Correia, chamou a responsabilidade, veio para o meio, esperou a movimentação, cortou uma zaga, cortou uma zaga novamente, a bola saiu, chegou na aparição da galera, que está curtindo, você vai compartilhando, quanto mais compartilhar, mais chance você tem, de ganhar 40 minutos, lá vem o Bragantino, tabelou, a dela veio para o meio, puxou, fez a resposta, meu Deus, o Morato que virou este jogo, atenção torcedor, ligado no AM310, e no Jornal Mais Praga, a Dogme, o Prime, vai informar, o tempo e o placar de jogo, o tempo e o jogo, placar do futebol, campeonato brasileiro, campeonato brasileiro, 40 minutos, 40 minutos, e o placar, tá assim, esporte um, Bragantino zero, Beira Rio, Internacional zero, São Paulo também zero, e amanhã às 16 horas, o Santos, joga pela, a liderança do campeonato, Você não pode perder a loucura de aniversário Goldfinger, de 1º a 7 de setembro, você pode comprar milhares de produtos, com descontos muito loucos, de até 50%, e ainda pagar com a maior loucura de prazo, tudo em até 10 vezes sem juros, são só 7 dias, para você aproveitar essa loucura, na Goldfinger, mais perto de você, loucura de aniversário Goldfinger, de 1º a 7 de setembro, em todas as lojas, aproveite, loucura de aniversário Goldfinger, tá certo, né galera, que tá curtindo, a nossa programação, lembrando que essa foi a loucura, é, da Goldfinger, pessoal que tá ligado, a nossa programação, um abraço pro Pedro, pro Luca, a galera da Goldfinger, curtindo a nossa programação, já já vai tocando a bola, vai saindo a equipe, é, do esporte, o esporte vai ajeitando, tentou chegar, a batida pro gol, cortou uma zaga, voltou pro meio, Júlio César teve que sair, Júlio César teve que sair, e aí voltou pro meio, tentou chegar, volta de novo, na aparição, a gente, a equipe do Bragantino, Bragantino tocando a bola, voltou pro meio, tentou chegar, a gente, a bola, o Bragantino toca com o Barrento, os 42 minutos, a gente sai pro jogo, ele preferiu sair pelo meio, ele preferiu sair pelo meio, pra chegar, volta ali de novo, tenta pelo meio, a tabela, volta agora, pelo lado de campo, com o Edmar, Edmar chegando, tocando a bola, tabelou muito bem, com o Claudinho, a Guiscara e mandou pro gol, pra fora, pra fora do gol, mas é assim que tem que trabalhar, né, Matheus? É bem assim que o Bragantino tem que fazer, nos últimos minutos, o Bragantino tem melhor, tem melhor oportunidade na partida, e é o segundo jute já, que o Claudinho dá, e que passa por cima do travessão, mas, aos poucos, tá acabando o primeiro tempo, mas aos poucos, o Bragantino vai soltando, e tenho certeza, que o técnico Zaga vai arrumar essa equipe, pelo menos, pra conquistar o empate, que é o resultado que a gente dizia, que não é um resultado ruim, dentro das condições do esporte, né, a ser um grande clube do futebol brasileiro. E no banco, e no banco, Ted, os atacantes que o Bragantino tem, o técnico Antônio Carlos, é Thiago Ribeiro, Robinho, e Anderson, são as opções de ataque do técnico Antônio Carlos Zaga, pra quem sabe, no segundo tempo, fazer uma mudança, pra tentar fazer o Bragantino, dar uma melhorada, ainda mais, porque o Bragantino, o Bragantino, deu uma crescita nesses outros minutos, Ted. Tá certo, um abraço pro Gustavo Henrique, que tá curtindo o Edinho, compartilha aí, gente, quanto mais compartilha, mais chances vocês têm, de ganhar os brindes, do Jornal Mais Bragança, né, a gente teve um probleminha, na primeira live, mas galera, compartilha aí de novo, tá, compartilha aí de novo, calma, a gente vai dar tudo certo, galera que tá aqui curtindo, todo mundo quer ganhar, se todo mundo quer ganhar, hoje tem o brinde do Fox Burger, hoje tem brindes do Parada Obrigatória Lanches, do Compre Eterno, da Menissa, da Mel, Bolos e Doces, e o Bragantino, tá caindo na pilha, eu nunca vi o time nervoso do Bragantino, como tá hoje, viu, tá caindo na pilha, o jogo do esporte, foi deixar o Bragantino nervoso, e o Bragantino tá nessa, agora vai devolver a bola ali pro Sander, 44,17, a MB310, Jornal Mais Bragança, essa parceria que deu certo, Braque Munk, há mais de 12 anos, trabalhando com locação de Munk, e remoção de Munk, vai tocando a bola, vai saindo pro jogo, um abraço pra Vitória, pra ti, também tá curtindo, você compartilha, pra ganhar brindes, tem cada brinde bom, só não ganha, quem não quer, toca a bola, Júnior César, 44 e 48, quase chegando aos 45, já já, no intervalo, vai ser recomendado pelo Moreira, lá vem o Bragantino lançamento com o Morato, o Morato invade o área, quem sabe agora, Morato, tocou na bola, ouviu o desliga, o escanteio pro Braga, preferiu deixar sair, preferiu deixar sair, vem o Bragantino, ali tentando chegar, ali pra tentar se aproximar no escanteio, se sair agora o churrasco, é por sua conta, certo? Ah, vem 45 e 15, o cruzamento foi feitinho de cabeça, cortou, deu sorte, mas ainda a bola tá no lance, mais um escanteio, o Sander tá jogando muito, cortou de novo, né, Matheus? É o Sander que é o xerifão aí, do time do esporte, e ele, por segurança, tirou, agora nós temos mais uma bola parada, para o Bragantino, quatro minutos de acréscimo, vamos até os 49 dessa primeira etapa. Ah, estamos aos 46, 46, lá vem o Bragantino, cruzamento, cortou o goleirão, a bola veio no rebote, sobrou com o Edmar, Edmar ainda tem tempo, preferiu o cruzamento, sobrou para o Bragantino, e vai demais, cortou de novo a zaga, o Bragantino vai na pressão, você torcedor, vai firme, aí como que vai pintar o gol do Bragantino, empate ainda, eu não vou terminar o primeiro tempo, sem o gol de empate, eu não quero terminar o primeiro tempo, meu João, sem o gol de empate, lá vem o Bragantino, cruzamento foi feito, ouviu o desfio, cortou uma zaga, deu o rebote, Edmar tentou um toque, cortou uma zaga de novo, 46 e 30, lá vem o Bragantino, vai na pressão, lançamento, o bom Morato, recebeu o cruzamento, fechou, mandou para o gol, cortou uma zaga. O Bragantino vai batendo, vai batendo, vai martelando, tentou uma zaga, vai martelando, cortou uma zaga, escanteio de novo, escanteio, quem sabe agora, quem sabe agora, manda uma no primeiro pau, que vai sair um gol, tá só jogando no segundo pau, manda uma na primeira, para ver o que dá, manda uma no primeiro pau, para ver o que dá, lá vem o Bragantino, cruzamento foi feito, e de cabeça mandou, eu falei, gol! Gol! Bragantino! Léo Ortiz! Léo Ortiz! Tem que mudar, tem hora que tem que mudar, o cruzamento no primeiro pau, o altizinho do camisado número 3, Toma Sabuta, é bola na quete, Léo Ortiz! camisado número 3, no primeiro pau, subiu sozinho, um bolão no primeiro pau, cobrança de escanteio, aos 48, o Bragantino empata, bola na verde, agora, Bragantino, um esporte também, e o Matheus! É a bola parada, Bragantino, uma sequência de escanteios, e o Bragantino finalmente, chegou o gol no finalzinho, no finalzinho, e o Ted cantou a bola, Léo Ortiz, o zagueiro atilheiro, faz, empata o jogo, e o Bragantino, novamente, entra na partida, e agora, vai para os vestiários, arrumar a casa, e quem sabe, vai para a virada, para abrir uma vantagem, e já tirar o esporte, da disputa, do título, do campeonato brasileiro, da série B, está pintando, está pintando, série A, para o clube atlético, Bragantino, Ted! E eu falei, é só mudar o jogo, o Bragantino, cobrou 500 canteios, né? O Gerardinho, 500 canteios, tudo conseguindo, o pau, não é um pouco, é, aí o Léo Ortiz, ele, 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 eu, 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 no segundo tempo, literalmente, viu, Vitória, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, na volta, ele vem aí, o Roberto Moreira, comando o intervalo, ainda em 1310, Jornada Esportiva, com a equipe Gold Placa, ZYK 566, 1310 KHz, a maior audiência regional, quer se manter conectado? A Tecnente tem planos especiais para você, assine já, 0800 777 8246, vou repetir, 0800 777 8246, Tecnente, internet sem limite, motosserviços e conveniências, Molinari, atendimento 24 horas, trabalhamos com encomendas e viagens, venha fazer parte desta família você também, Rua Doutor Freitas, número 508, Matadouro, telefone 2473 1692, ou 97283 3143, motosserviços e conveniências, é Molinari. Braque Munk, há mais de 12 anos trabalhando com locação de Munk e remoção de máquinas, ligue 4035 5837, 4035 5837, ou fale com o Pascoal no 97427 9811, repetindo, 97427 9811, visite o nosso site, www.braque munk.com.br, Braque Munk, A Experiência e a Certeza de um Bom Serviço. Agostini Informática Eletrônica e Cartuchos, se você precisar de produtos de qualidade, a Agostini tem, Travessa Itália, número 164, no centro de Bragança, Paulista, ligue 4032 7537, ou 4033 7559, visite o nosso site, agostinainformatica.com.br. Residencial Santa Clara, loteamento totalmente fechado, com portaria 24 horas, asfalto, água, iluminação pública, infraestrutura completa, bosque, quadra de tênis, mini campo de futebol, completa área de lazer, com 1.000 metros quadrados, entrada de 14.000, e o restante financiado em até 120 meses, ou se você preferir à vista, fale direto com o Maurão, e faça o melhor negócio de sua vida. 019-99-9744-7932, residencial Santa Clara, localizado na porta de entrada do Circuito das Águas Paulistas, na belíssima cidade de Tuiuti. Residencial Santa Clara é a sua felicidade em suas mãos. O Grupo Porteira Grill traz para você um buffet completo, com churrasco, pizza e até comida japonesa. Avenida Felgrimelo, lado do Taboão, Ligue 4032-6840. Rei Brasil Autopeças, trabalhando com todas as linhas de peças nacionais importadas, com garantia e qualidade. Confira preços e formas de pagamento, atendendo em Atibaia, em sede própria, na Rua Euripo de Souza Pereira, 308 Novinópolis. Próximo estátio Salvador Russani, telefone 4411-2289. Rei Brasil Autopeças. Dog Meal Prime é um alimento high premium, completo de alta qualidade para cães de todas as raças, elaborado com ingredientes selecionados, cuidadosamente balanceados e processados, de forma a obter alta digestibilidade e a combinação ideal entre nutrição e sabor para nossos amigos caninos. Dog Meal Prime é da EmbraMeal. Saiba mais em embramil.com.br. ZYK 566, 1310 KHz, a maior audiência regional. Jornada Esportiva, com a equipe Gold Plaka. Dezenove horas e cinquenta e quatro minutinhos, intervalo AM 1310. Bregantino está empatando contra o Sport na Ilha do Retiro, pela placar de um tento a zero. Leandrinho abriu o placar para o Sport aos vinte e dois minutos do primeiro tempo. E Léo Ortiz, aos quarenta e sete do primeiro tempo, de cabeça, deixou tudo igual. Bregantino um, isso, Sport também um. E nós vamos voltar com a nossa equipe, o Matheus Creito, que está acompanhando aí o Sport. Vamos ouvir do Matheus. o que o Matheus viu aí pelo lado do Sport nesse primeiro tempo, Matheus? Lá, são dezenove horas e cinquenta e cinco minutinhos. É, probleminha lá com a conexão, com a gente lá, com a equipe que está transmitindo aí o jogo da Ilha do Retiro. Vamos voltar por lá, né? Matheus Creito e o Sport, Matheus, o que você viu aí nesse primeiro tempo? Boa noite, Moreira. Boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando no Facebook, também na Rádio Bragança. Obrigado aí pela companhia e também pela parceria, né, na Rádio Bragança e a equipe Gold Plaque. Esse primeiro tempo, né, o Sport começou melhor que o Bregantino. O Sport começou, né, já tocando mais a bola. É um jogo muito estudado pelas duas equipes, mas o fator campo nessa primeira etapa prevaleceu, pelo menos nos primeiros trinta minutos. Nos quinze minutos finais, o Bregantino foi melhor, foi superior, tanto que chegou no empate com a bola parada. Mas a gente comentando sobre o Sport, tem dois destaques aqui da equipe, que é o Norberto, né, o lateral direito, camisa número dois, participou dos primeiros lances, onde o Bregantino levava uma pressão muito grande pelo lado direito, né, ele teve participação, inclusive, no gol. E também nós temos aqui, né, o Sander, o capitão da equipe, que participou das principais jogadas no meio de campo. Então, esses dois jogadores que a gente destaca. Claro que o Hernani Procador voltou à equipe do Sport, ele que estava com uma lesão nos últimos jogos, e agora ele voltou justamente contra o Bregantino. No primeiro turno, nós tivemos o Bregantino 1, Sport 1, e o Hernani que marcou o gol, né, da equipe do Sport no empate com 1x1 aqui em Bragança. E o Hernani é um jogador perigoso, só que nós temos, né, uma zaga do Bregantino muito forte, que consegue não dar tanta chance para o Hernani Procador. O técnico, o Ruto Ferreira, nessa primeira etapa, ele armou um time com um meio de campo muito forte, né, com o João Igor, com o Charles, com o Leandrinho, e até o Sander na lateral direita, e também o Norberto na lateral esquerda. Eles fizeram um sistema entre meio de campo e zaga muito forte. E nessa primeira etapa, o Sport tentou prevalecer o mando de campo. Só que o Bregantino estava muito nervoso, a gente entende que é uma pressão muito grande em cima dos jogadores, apesar dessa vantagem de 7 pontos para o Curitiba, só que o Sport aproveitou disso. Só que quando o Bregantino colocou a bola no chão, aí o Sport não teve o que fazer. Tanto que nesse último gol, que o Ted cantou o gol, né, nas inúmeras chances de bola parada, escanteio pela direita, escanteio pela esquerda, os zagueiros não conseguiram fazer o desempenho deles que eles estavam tendo no jogo, né, o Zé Rafael e o Adrielson. Quem falhou no gol foi o Adrielson, né, ele que veio pelo lado direito, ele estava todas as jogadas no segundo pau, quando foi para antecipar, ele não conseguiu. E daí o Leotis conseguiu subir mais para todo mundo, e fez o gol. O Sport vai tentar mudar, vai tentar fazer prevalecer, né, o mando de campo, mas eu acredito que se o Bregantino voltar, como ele terminou os últimos 15 minutos, ele vai conseguir um bom resultado, pelo menos um empate, que já é muito bom, abre uma vantagem muito grande para a equipe de Recife. Só queria mandar um abraço para o Luiz Gabriel, que está acompanhando lá em Sumaré, audiência também em todo o país, e o meu pai Willianus também, com a minha mãe Fátima, está na audiência, né, e está parabenizando vocês aí pela transmissão, e Moreira, por enquanto isso, um a um, mas a gente espera que o Bregantino ganhe, mas o Sport jogando dentro de casa, eu espero que esse público chegue a 20 mil pessoas, porque lá eles fizeram promoção também. Mas, por enquanto é isso, um a um, o Sport de Recife, eu acredito que mantém a mesma equipe, mas se mudar, é uma peça ou outra durante o restar, aí, dos 45 minutos finais. Tá certo, são 19 horas e 59 minutinhos, nove minutos de intervalo até aqui, Matheus Cleiton falou sobre o Sport, agora vamos ouvir ele, Sérgio Silva, ele que está acompanhando o Bregantino, para falar um pouquinho sobre o que ele viu, sobre o Bregantino, aí, nesse primeiro tempo, Sérgio. Boa noite, meu amigo Roberto Moreira. Ô Roberto Moreira, eu diria a você e a todos os amigos da Rádio Bragança, do Jornal Mais Bragança, é que o Braga começou a jogar futebol após os 28 minutos do primeiro tempo. Não sei se o senhor concorda comigo, mas até os 28 minutos do primeiro tempo, o Braga não foi para Recife, não jogou absolutamente nada, o Sport também não teve muitas chances, porque os dois times estavam estudando um ou outro, mas as chances do Braga até os 28 minutos não existiam, e o Braga não jogou no primeiro tempo. Após levar o gol da equipe do Sport, o Braga começou a crescer, começou a colocar a bola no chão, como muito bem disse o nosso repórter Matheus Cleiton, e o Braga ali começou até a ter um domínio maior do jogo, e o Braga começou ali a buscar o gol de todas as maneiras, e os escanteios apareceram com muita frequência, um atrás do outro, e o Braga perdendo o gol, e a bola ia sempre no segundo pau. Mas daí não é que o nosso narrador, Ted Fagundes, pediu para o jogador jogar a bola no primeiro pau, e mesmo estando longe, o jogador ouviu o nosso locutor, Ted Fagundes, e a bola foi para o Léo Ortiz, que abriu o marcador, porque ele ouviu o nosso locutor, Ted Fagundes, e ele obedeceu, e o gol foi marcado ali, um golaço de cabeça ali, embora ali tenha falhado a zaga, como bem disse o Matheus, e o Braga empatou o jogo, para a alegria de todos os bragantinos, que tem aí a expectativa, agora, mais uma vez, que o Braga possa trazer aí, no segundo tempo, um grande resultado para a Bragança Paulista, após esse empate de um a um no primeiro tempo, eu diria que o Braga volta para a segunda etapa, com mais tranquilidade, para administrar ali, esse empate, e quem sabe buscar a vitória, que seria fantástico, se o Braga conseguisse ali, conseguisse a vitória de virada, seria uma vitória merecedora, de um time que busca aí, o título da Série B do Campeonato Brasileiro, e nós estamos na expectativa, Moreira, que o Braga volte para o segundo tempo, jogando um grande futebol, logo no início da segunda etapa, porque no primeiro tempo, como eu falei, até os 28 minutos, o Braga não jogou, mas após os 28 minutos, quando levou o gol, o Braga cresceu, e agora vamos esperar aí, que o Braga volte, principalmente depois dessa conversa, com o técnico Antônio Carlos do Vistiário, o Braga volte bem no segundo tempo, e busque ali, o seu gol, para tentar, quem sabe até, sair com a vitória, e que seria de virada, seria muito legal, para as pretensões, do nosso glorioso, clube atlético, Bragantino, meu grande amigo, Roberto Moreira, Roberto Moreira, e como eu te convidei em off, aí, você já sabe, a equipe sabe, que se o Braga for campeão, o churrasco, é por minha conta, para a alegria, do nosso, locutor, Ted Fanundes, e não esquece, hein Moreira, ele vai fazer um sorteio, também, nas transmissões finais, hein, o Sérgio Silva, com certeza, o Matheus pediu, a gente tem que obedecer, né Moreira, vamos fazer um sorteio, de um kit de perfumes, aí, e quem sabe, alguém da equipe de esporte, consiga ganhar esse presente, que seria maravilhoso, não é? Tem alguém precisando, Sérgio? Ah, eu não diria isso, mas se ganhar, eu acho que a pessoa, vai ficar feliz, mas eu estou brincando, a gente aqui, não faz marmelada, é para o torcedor, que nos ouve, não vai valer, para a equipe de esporte, vai valer para o torcedor do Bragantino, que acompanha diariamente a nossa programação, e também o legal de hoje, que tem muitas torcidas do Braga lá, na Ilha do Retiro, acompanhando esse jogo. É verdade, e, o Moreira, só queria mandar um abraço para o Elan, da Fanáticos, mandar para o Vicente, também, que esteve junto com a gente, na 13ª do Arquivacada Mais Bragança, ele tem uma caixa só, de camisas, bandeiras, enfim, foi muito legal, e também o Renan, do Willing, vai ter uma competição, no próximo dia 15 de setembro, de todo mundo convidado, na passarela, Chico Zamper, aquelas motos que fazem manobras, mas com muita segurança, e o Renan vai estar com toda a galera lá, mais de 300 pilotos, já confirmados, com muito sorteio, e vai ter também, ajuda para Faros, Faros da ajuda, está sendo arrecadado um quilo, por pessoa, para quem comparecer no evento, para ajudar Faros, então, é uma atitude muito legal, também, deles. Tá certo, então, Matheus, deixa eu perguntar para você, Matheus, o seguinte, o técnico, Guto Ferreira, e se ele quiser mexer na equipe, no segundo tempo, quais as opções que ele tem? Ele tem, no banco de reservas, além do goleiro, o Juan Poli, ele tem o Raul Prata, o Éder, que são os zagueiros, o Cleberson, o Vicente, o Ronaldo, pelo meio de campo, o Iago, que faz a função também, do Charles, o Marquinho, o Léo Arthur, Pedro Carmona, no ataque, esse é tradicional, e também o Ian, e para fechar no ataque, o Juninho, mas, nós vamos começar, com a segunda etapa, Moreno, e o Ted já vem se preparando, quem sabe, sair mais um gol do Bragantino, para essa vitória. Beleza, então, vamos voltar lá, para o Ted Fagundes, são 20 horas e 5 minutinhos, intervalo AM 1310, volta aí com os senhores, Ted Fagundes, para todo o segundo tempo, de esporte e Bragantino. É, começou o segundo tempo, trilou o apito, o Bragantino volta, para campo, todo mundo curtindo, AM 1310, e o Jornal Mais Braguense, a partir de agora, você continua compartilhando, galera, está compartilhando, tão danado, vocês estão compartilhando, para ganhar prêmios, tem muitos prêmios, para você compartilhar, tem mudança no Bragantino, tem mudança no esporte, ou só tem mudança de postura aí, rapazinhada? Só tem mudança de postura, espero que do Braga, por enquanto, as equipes são as mesmas, e a expectativa é muito grande, e o Bragantino conseguiu um bom resultado, na Ilha do Retiro. Está certo, o Sérgio Silva, o Bragantino, o mesmo time do primeiro tempo, principalmente, com esse empate, no final do jogo, o técnico Antônio Carlos, preferiu manter o mesmo time, para o segundo tempo, e buscando aí, buscar o jogo, para quem sabe, buscar a vitória. Está certo, começou o segundo tempo, o Bragantino 1, e esporte também 1, depois já tem sorteio de brindes, um abraço para a galera, lá, do Parado Obrigatório, e a Lantes, tem Lantes para você, e deixa eu mandar um abraço, para o pessoal da Pizza 10, o Derninho aumentou, viu gente? Está comendo já, está comendo a pizza, é estrogonofe de frango, eu acho a pizza, mas olha, vou falar para você, viu? Está mandando ver o Derninho Medeiros, que está na nossa parte técnica, um abraço para o pessoal da Pizza 10, tem brindes do Portis Burger, tem brindes também da galera, do Compreterno, lá vem a equipe do esporte chegando, lá vem a jornada, a bola saiu, tem escanteio, escanteio por aí. É, o esporte vem já no primeiro lance de bola parada, com camisa número 11, atacante Guilherme, que vem para a bola, o Hernani Brocador está lá, no segundo pau. É, o Hernani Brocador está por lá, é bola parada, vem cruzamento, desvio no primeiro pau, cortou uma zaga, sobra, vem no ritmo, um abraço para o Maldeci, Angústia de Manha, um abraço para o Luiz Cabrião, também que está curtindo a bola, vem para o goleirão da equipe, o Maílson fez um lançamento, quase deu certo a bola saiu, aí em 1300, esse jornal mais pragança, a marcenia que deu certo. A Goldfinger é a loja mais complexa, lenta da cidade, com alianças, relógios, joias, óculos, venha conferir, rua Coronel João Leme, 477, em Bragança, paulista. É, o problema do Deli era a fome mesmo, toca a bola ali, lá vem a equipe do Bragantino, o árbitro parou por lá, puxaram o jogador, foi o Camisa Nº 2, o Norbento, deu um puxa, puxa no Matheus Peixoto, por ali o árbitro já marcou, falta é bola para o Bragantino, Bragantino tentou uma abri, falta ali na direita com o jogador, que é o Neon Martínez, autor do gol para o Andelã, é aí que você tem que jogar, Andelã, é só tabelar sair na frente, vai pintar o segundo gol do Bragantino, adiantou demais, adiantou demais, mas é nessa faixa de campo, né, ô Sérgio Silberto, com a Andelã se dá bem, agora amarelou para ele, camisa Nº 3 por reclamação. É, Andelã reclamou ali da arbitragem, levou cartão amarelo, de graça, né, de graça, levou cartão amarelo, mas na verdade, o Andelã tem razão, que o zagueiro do esporte, que foi quem recuou a bola para a linha de punta, teria que ser escanteio para o clube atleta com o Bragantino, mas reclamou, levou cartão amarelo. Tá certo, todo mundo curtindo, chegou a zaga, cortou a bola, tirou uma zaga da equipe do Spont, o Spont está bem ali na marcação, mas o Bragantino está saindo, com o Edmar, Edmar com o Minion Corrinha, o Minion Corrinha vem pelo meio, tocou a bola para o Bragantino, chegou lá para o Andelã, vai para cima, Andelã, tentou a finta, chegou no jogo de corpo, cortou a zaga, cortou a zaga, está trazendo ali uma mistura de força, no lance de um jogador do esporte, também com habilidade, a bola sobrou para ele, AMB310 e Jornal Mais Bragança, parceria que deu certo, Residencial Santa Clara, loteamento fechado com segurança na cidade de Itunuti, ligue 0 operadora 19 99744-7932, para você que quer ganhar, tem os brindes, deixa eu mandar um abraço para o pessoal do Big Supermercado, que está passando por uma fase difícil, mas deixa eu mandar um abraço para os açougueiros lá, já cortaram a picanha do Sérgio Silva lá, viu? Já está pronta, já está pronta, um abraço para a galera, os açougueiros aí, do Big Supermercado, que logo, logo também vai fazer parte da nossa equipe futuramente, vocês vão ver, vai tocando a bola, a equipe do esporte saindo, abriu na direita, lá vem, o camisa número 11, tentando sair, ele segura a bola, volta, rodopia, tenta a tabela com o Yuri, o Yuri traz pelo meio, volta de novo com o Leandrinho, Leandrinho para a Charles, olha o passe, chega para o Leandrinho, tudo isso na direita, chegou o Edmar, chegou o Edmar, foi num perde e ganha, conseguiu resistir ali a pancada, e conseguiu tirar a bola, a bola sobrou com o Brangantino, com o Claudinho, o Claudinho está bem, ô Claudinho, o que que está acontecendo? Ajeitou uma bola, lá vem o Guilherme, tentou o lançamento para a área, sai do gol, o Júlio César faz a defesa, atenção torcedor ligado, no MB310, no Jornal Mais Bragança, a Dogme, o Prime, vai informar, o tempo do jogo, placar do futebol, campeonato brasileiro, campeonato brasileiro, um abraço para Sandro Félix, que está curtindo, segundo tempo, marcado, cento e trinta, um a um, o esporte Brangantino, série C, intervalo de jogo, Sampaio Correia 1, São José 0, e na série A, jogo reiniciado, segunda etapa, internacional 0, São Paulo também 0. Clínica de emagrecimento, Laura Moraes, e terapeuta corporal, Lídia Moraes, rua Venceslau, Brás 214, na Santa Teresinha, 2277-3991, deixa eu mandar um forte abraço, para o Torninho Garcia, que está falando, picanha é bom demais, é verdade, compartilha, e tem lanche do Potes Burger, se você ganhar, você leva um acompanhante, esse acompanhante, come um lanche igualzinho o seu, então capricha no pedido, capricha no pedido, não vai pedir lanche, que o rapaz não gosta, ou a pessoa não gosta, vai lá e pede um lanche bom, bom, apesar que todos lá do Potes Burger, são excelentes, um abraço também, para o pessoal do Parada Obrigatória, lanches, que também está curtindo, tem lanche gigante, para vocês hoje, viu, também tem brindes, também da galera, do Compre Eterno, galera do Compre Eterno, está dando brindes, tem camisa para você, tem bolo para você, da Mel Bons e Doces, está entrando 23, está saindo 2, está saindo o Norberto, camisa número 2, lateral direito, para a entrada do 23 a 1 Prata, então entra no jogo, 23 a 1 Prata, no lugar do lateral direito, Norberto, com a camisa número 2. É, o Sérgio Silva já me soprou, soprou aqui, quem é prata nunca será ouro, não sei por que essa frase sua, viu, é uma boa frase, é uma boa frase, lá vem o Esporte chegando, lindo lance, na esquerda, o cruzamento, chegou Edmar, cortou bem, escanteio, escanteio, chegou lá na ponta, veio numa velocidade, diria o Leandrinho, e foi ali, fez o cruzamento, cortou, estava bem posicionado, as águas do Bragantino, com o Edmar, o tempo vai passando, você vai compartilhando, é a nossa transmissão, vá no link acima, clique lá, vai para o Instagram, que tem sorteio da camisa do Bragantino, lá, lá no Instagram, ajeitou o cruzamento do Esporte, cortou uma bola, a bola voltou com o jogador, camisa número 12, que está no Sander, ele tentou a jogada, voltou no bate, pronto, a bola sai, vem arremessou, lateral, para a equipe do Esporte, que já vai tocando a bola, vem para o campo, ataca com o Guilherme, cortou de novo, Edmar, estava bem posicionado, bem posicionado, mas mesmo assim, a bola sobrou com o Esporte, lá vem Leandrinho, Leandrinho catucou, voltou com o Guilherme, cortou uma zaga, cortou uma zaga, voltou no contra-ataque, o Bragantino tem que sair rápido, meu Deus do céu, que fuso, e foi para cima do Barreto, o Barreto apanhou, mas que pandeiro no pagode, aí nesse lance, viu, Matheus? É, chegaram todo o mundo, para cima do Barreto, os Chaios, o João Igor, e no lance anterior, o Esporte ficou reclamando, também, de falta, lá na próxima área, mas agora, eles chegaram com um excesso, de força, é aquilo que a gente dizia, Tede, não pode perder a cabeça, porque o Bragantino, está num momento bom na partida, apesar do Esporte ter chegado, nos últimos minutos, mais no ataque do Bragantino, mais na defesa do Bragantino, mas, por enquanto, o nosso Massa Bruta, vai fazer o papel, né, de pelo menos, fazer um ponto, fora de casa, três em casa, mas, a gente sabe, quantos mais, quantos pontos, somar, conseguir somar fora de casa, é muito bom, também, para a equipe de Bragantino, Tede. Que seria ótimo, né, Matheus, nesses dois jogos, o Bragantino não perder, seria fantástico, se o Bragantino conseguisse, aí, manter uma flexibilidade, nesses dois jogos, fora, seria bom, para a torcida, e para todos, que estão acompanhando, no Clube Atletico Bragantino, tá certo, tem mais uma bola, uma parada, e escantei, se mandar no primeiro pau, Sérgio Silva, de novo, saiu sem dentro do gol, então, tá bom, é porque, repara como é que vai, a zaga do esporte na bola, eles não conseguem, pular tanto no primeiro pau, eles vão tudo para o segundo, lá, vem o lançamento, chegam, pular, cortou uma zaga, é que também, mandaram baixinha sair, essa aí, eu tirava de ruído, tentou tocar a bola, volta para a zaga, estão me perguntando, se a gente está trabalhando, com a roupa da centena, é, está aparecendo, é verdade, vocês têm razão, no vídeo está aparecendo, vocês têm razão, viu, eu vou falar, vamos lá para você, isso é coisa do Derni Medeiros, viu, isso é coisa do Derni Medeiros, depois que ele viu, que o Márcio Rossini, chamou o rapaz de docinho, aqui na rádio, eu vou falar para você, o Márcio Rossini, como diria Mauro Domingos, se me trinca de vergonha, vou falar para você, chamou o rapaz marmões, barbado e docinho, é o apelido dele, eu falei, é o apelido entre vocês dois, eu não vou chamar o cara de docinho, sai para lá, galo velho, vai tocando a bola, a equipe, no Pacantino, tentando sair, para o campo de ataque, lançamento, foi bom, lá vem, e na encolinha, até a foto que sai, isso, balão para o Claudinho, para o Wesley, o Wesley, põe lá na ponta, trouxe para o meio, ajeitou, voltou, para o Barreto, mandou para o gol, para fora, a jogada foi boa, trouxe para o meio, o volante aparece para jogar, batida para o gol, a bola para fora, na verdade, foi o Wesley, que puxou para o meio, a jogada na ponta do Claudinho, o Wesley mandou para o gol, a bola para fora, hein, o Wesley entrando ali, tocou para o Wesley, que mandou uma bomba, a bola para o solo, lá no esquerdo, o Jailson, por pouco, o Braga não vira o jogo, Ted, é, o Carlos está falando, vamos em busca de mais três pontos, para o Antinor, a Adri Santos também está curtindo, pode falar, é, o Carlos Cal é professor, é de educação física, lá do Moraes Salles, sempre acompanha a gente, ele sempre está curtindo, um abraço professor, Carlos Cal, que está curtindo, então, a nossa programação, compartilha aí, porque hoje já chegamos a mais de mil compartilhamentos, geralmente é mais, mas está indo, está fluindo, como diz o amigo meu, é porque caiu uma live, se soma as ruas, já estava quase dois mil, você tem razão, muitas pessoas, tem chance de ganhar, é verdade, mais gente, tem chance de ganhar, tem uma moça, o que está chorando até agora, mas calma, calma que vai na tudo, deixa eu perguntar para o senhor, se uma pessoa de outra cidade, como faz, vai ir para Bragança, conhece a cidade, conhece a cidade na Bia Bichedilha, e come o lanche lá, come, não tem problema, o senhor leva ainda, o senhor vai ser o guia turístico, então, tá bom, será uma honra, tá certo, não tem problema, não tem problema, vem a equipe do esporte, e o docinho também, não, docinho não vai lá, atenção no torcedor ligado, da nossa programação, do Jornal Mais Bragança, e da Rádio Bragança, a parceria que deu certo, a Dogme, o Prime, vai informar, o tempo do jogo, placar do futebol, campeonato brasileiro, campeonato brasileiro, marcados, 14h30, desta segunda etapa, Bragantino, tem um, esporte também, Série A, Beira Rio, Internacional 0, São Paulo 0, e daqui a pouquinho, no Serra Dourada, às 21h, Goiás, enfrenta o Palmeiras, Antares Travel, oferece os melhores preços, e pacotes de lazer, para você e sua família, rua Teixeira, 352, Taboão, em Bragança, Paunisté, telefone, 4032, 8918, deixa eu mandar um abraço, para a galera, do Antares Travel, o Cláudio e o Cadu, estão querendo levar você, para Turquinha, viu Sérgio, você está liberado, eu vou dar folga, para você, a partir do dia 9 de outubro, eu vou esperar chegar, Libertadores, está certo, mas se sair, eu vou passear, para a Europa, então está certo, mas na Turquia, não tem Libertadores, só para te avisar, mas eu vou, numa outra viagem, pela Libertadores, então está certo, vou conhecer um outro país, acompanhando o Braga, pela Libertadores, pode ser França, pode ser França, sim, pode ser, a França também não vai, Sérgio Silva, pode para a Itália, eu já estou falando, você vai para a Argentina, então está bom, pode ser, para você e os amigos, então está certo, e lá na Antares Travel, lá na Rua Teixeira, você conversa com o Cláudio, conversa com o Cadun, para a galera que está curtindo, a nossa programação, que é viajar, com preço baixo, de qualidade, parceladinho, não vai doendo o seu bolso, vai lá na Antares Travel, que lá tem a melhor instrução de viagem, lá você viaja, parece que está tranquilo, às vezes você não sabe falar inglês, ou Sérgio Silva, aí tem o cara lá, que vai levar você, se você precisar, pedir um café, o cara vai falar para você, senão vai passar fome, né Tete? senão vai passar fome, por isso que vem o cara aí, todo especializado, que vai na viagem também, vem Bragancio tocando a bola, a gente faz o lançamento, voltou para o meio, chegou a zaga, a bola saiu, a bola saiu, saiu a lateral, para a equipe do Sponti, aí bebeu 310 de jornal, mas Bragança parceria, que deu certo, Agostini, informática eletrônica e cartuchos, Travessa Itália, número 164, no centro de Bragança Paulista, ligue 4032, 7537, vai tocando a bola, camisa número 35, o Charles, o Charles está feliz, está feliz na vida, tocando a bola, a gente está vendo a aparição, a equipe do Sponti, tentando tocar a bola, tentando pressionar um pouquinho, 1644, para toda a galera, do Paraná do Obrigatório, Ananches, lá na Vila Municipal, na Campo Sales, o Ezequiel está curtindo, o Ezequiel, a Cris também está lá compartilhando, compartilha, compartilha, a gente, a bola vem da movimentação, a equipe do Bragantino, tenta no pé de ganha, receber a bola pelo meio, tocou uma bola, ele tentou, se movimentou, chegou, vai tentar fazer a finta, trouxe para o meio, chegou para a liquida, o Unesport chegando, bem a zaga do Braga, foi bem a zaga do Braga, trabalhou certinho aí, ô Matheus. É, o Bragantino, conseguiu se defender muito bem, porque o Sponti chegou com perigo, o Yuri, o Guilherme ali, trocando passes, mas tiro de meta, o Sponti que provavelmente vai fazer uma substituição, não só tiro de meta, e o Bragantino que melhorou, mas, nesses primeiros 20 minutos, quase de partida, da primeira etapa, o Bragantino é superior ao Sponti, já chegou mais vezes, né, e como você diz, pela bola parada, o primeiro pau ali, pode chegar ao segundo gol. Tá certo, e vem tocando o Sponti, o Sponti vem chegando comigo, fez o lançamento, saiu bem de novo, saiu bem de novo, o goleirão Júlio Sensa, no fim da defesa, a M1310, e o Jornal Mais Bragança, a parceria que deu certo, em Brasil, Autopensans, rua Doutor Eurico de Souza Pereira, 308, no Jardim Alvinópolis, em Atibaia. Vai tocando, olha a bola do Íngor, o Íngor foi em veloz, e vai de um área lançamento, cortou, bateu ali na canela, mas deu certo, remote pro gol, pra fora, pra fora do Gontentão Buxares, a bola saiu, o Sérgio Silva, e o Braga não tinha nesse segundo tempo, Sérgio Silva? O Braga melhorou nesse segundo tempo, o Braga melhorou, o Braga coloca a bola no chão, o Sport está chegando também, mas o Sport está errando bastante o gol, a bola tem saído muito longe do gol, o Sport não está tendo sorte nas finalizações, mas o Braga melhorou aí, quem sabe aí nesses 40 minutos que faltam aí, 30 minutos que faltam, o Braga consiga a vitória. Tá certo, muita gente curtindo, muita gente compartilhando, Gustavo Henrique, ô Gustavo Henrique, tá querendo ganhar brinde, vai compartilhando, ô Vitória Marques, compartilha aí, lá vem a equipe do Sport lançamento, a bola foi pra fora, foi pra fora, porque olha, a jogada feia, o rap da sorte, o jogador não teve tempo pra matar ainda, se mata, só que o Bragantino, apesar de bem, tá dando espaço, né Matheus? É verdade, o Bragantino tá dando espaço já no seu setor defensivo, e aos poucos, já a terceira defesa em seguida, a gente dizia que o Bragantino tá muito bem, mas nos últimos cinco minutos aí, o Sport já chegou três vezes ao gol do Bragantino, pelo menos em lançamento, e o Massa Bruta parece que vai mexer, né, daqui a pouquinho já vai entrar alguém ali, o Sérgio vai informar a gente, mas o jogo voltou a ficar equilibrado, e o Bragantino, eu tenho a certeza que se o Zago começar a mexer no time agora, quem sabe as opções que ele tem, vai conseguir pelo menos, né, manter esse resultado, quem sabe uma virada, né, pra cima do Sport, que seria muito legal na Ilha do Retiro. É, e parece que vem mudança, o Robinho, parece que vai entrar o Robinho, viu, eu não sei, chegou ali, alguém é dois do Braga, vai ter duas mudanças, vamos lá, vamos checar de perto as mudanças. Vai entrar o Tubarão, camisa número 20, e o Robinho, camisa número 28, Tédio. 20, Tubarão, e Robinho com a 28, tá, Robinho, o Robinho no jogo fora, um dos jogos fora, foi muito bem no segundo tempo, parece que vai sair ali, Matheus Peixoto também, ah, ele tava no jogo? Matheus Peixoto, acho que ficou no campo, vendo como tá o Gramado, que é novo, Tédio. E saiu o Morato também, o Morato não jogou nada, hein, não jogou nada. A substituição do Antônio Carlos, muito bem feita, porque esses dois realmente, não estavam jogando bom futebol, nesta noite, na cidade do Recife. E deu pra ver, Matheus, com as mudanças, também do Braimantino, que o Zago viu que não é, não é persistência pelo meio, tem que abrir na ponta, e dar uma correria, né? É, porque o Sport, ele tem um sistema, né, no meio de campo hoje, principalmente nesse jogo, que tá favorecendo o contra-ataque. Então, se o Bragantino, optar pelas laterais, que ele tá fazendo agora, com essas mudanças, né, entrando o Robinho, e também o Bruno Tubarão, que são os jogadores de velocidade, com a velocidade também do Claudinho, e do Wesley, que são os jogadores, de uma ótima qualidade, quem sabe, na bola parada, e agora em lances normais do jogo, poder fazer o segundo. E o Sport aí, a gente viu uma dividida agora, com o jogador Wesley, e o Sport tá batendo bastante nesse jogo. Então, aproveitar jogadores rápidos, de agilidade, e pra ir pra cima dos jogadores do Sport, que tão perdendo um pouco a cabeça, nesse momento do jogo, claro, é a pressão, de estarem aí, se distanciando, das primeiras colocações. Darcento, você que tá alinhando, um abraço, pro Drin Santos, ou pra Drin Santos, que tá conseguindo, a Camila, também, tá curtindo a nossa programação, obrigado a você, pelo carinho, todo mundo curtindo, aqui, o AEM, 1310, Jornal Mais Bragança, vai tocando a bola, é o time do Bragantino, e o tempo tá passando, o pessoal tá mandando mensagem, aqui pra mim, Ted, essa sacola tem prêmio? Tão perguntando, a sacola da Gunnfinger, tão falando que é bonita, não vai estar ali, pra fazer divulgação mesmo, desculpa, viu gente? Lá vem o Bragantino, tomando um contra-paque, chegou pro Nadelã, pra corrigir, sair pro jogo, a bola vai saindo, voltou com o Iago, Iago vai ali, vai no correninha, cuidado com ele, chegou na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, a bola saiu, é descanteio pro esporte, né Matheus? é mais uma bola parada pro esporte, veio pela direita, e aos poucos, vai soltando o jogo, tem que tomar cuidado, que agora o Bragantino se abriu, vamos dizer assim, é com jogadores de velocidade, mas, a zaga é muito consistente, e lá vem o esporte. Tá certo, lá vem o cruzamento, chegou a zaga, cortou, ali, o Bragantino vai tomando pressão, e o esporte vai ter que se sair um pouco mais, pra tentar encostar no Bragantino, mas o Álvaro tá agora com uma irregularidade, é bola pro Bragantino, 23,50, 23,50, deixa eu ver o que o pessoal, é, tá mandando aqui pra nós, né, o pessoal tá falando, aperte o coração, apertar o coração, a Vitória tá falando, aperta o coração, apertei eu, Vitória, Aline Santos, tente, toque, né, ó, aperta o coração mesmo, vê se ele tá aí, porque é forte e emoções, agora o Álvaro tá com dor de barriga, ela pediu pra apertar o coração aqui, apertar alguma coisa do Álvaro, porque ele não tá passando muito bem, o Álvaro não sei não, vê o alongamento ali, são 25 minutos, se ele aguentar mais 20, ele vai direto pro hospital, porque ele não tá muito bem não, ou direto pro banheiro, eu vou falar pra você, viu, o que aconteceu aí em Recife, vai tocando a bola, a gente tá quase chegando, a bola pra Robinho, o Robinho chegou antes, a zaga, cortou uma zaga antes, a bola saiu, atenção, torcedor, que tá ligado na nossa programação, a Dogme e o Prime, vai apresentar o tempo e o placar de jogo, o tempo do jogo, o placar do futebol, campeonato brasileiro, campeonato brasileiro, marcados 25 minutos, no segundo tempo, esporte, um Bragantino também, amanhã às 16 horas, na Vila Belmiro, Santos entra em campo, contra o Atlético Paranaense, buscando a liderança, do Brasileirão, na Série A, Molinari, Motosserviços e Conveniências, atendimento 24 horas, 2473-1692, 2473-1692, Molinari, Motosserviços e Conveniências, tá certo, você que tá curtindo a nossa programação, vai compartilhando, quanto mais compartilha, mais chance tem de ganhar, vai tocando, do esporte, ajeitou pelo meio, tentou, taberninha, volta, toca de novo, recebeu, abriu na ponta, e vai ter jogo agora, chegou por lá, tentou o lançamento, a bola bem abatida, cortou uma zaga, cortou uma zaga, volta na pressão, ajeita de novo, a equipe do esporte, esporte recebe, ajeita tentando jogar, quase põe a caixinha da gol de finger pro chão, tentou de novo, cada um é que acontece, só no estúdio aqui, Sérgio Silva, calma, Sérgio, se controla, agora entrou uma entrada mais dura em cima do Charles, tá todo estrupiado no chão, o jogador da equipe do esporte, foi uma dividida com o Wesley ali, né, o Wesley subiu dividindo ali, o Charles sentiu, no lombar, a gente fala no lombar, que o Wesley teve uma impulsão, além do normal, Ted, e ele acabou, né, trombando com o jogador do esporte, só pra avisar que teve substituição, saiu o Iuri, né, com um H e Y, e entrou o Ien, né, o Ien camisa número 20, saiu o atacante Iuri, com a camisa número 91, e agora o Charles está no chão, sentindo dores aí, e parece que ele vai ter que se tratar um pouquinho ali, hein, Ted, senão... O Ien está com que número? O Ien está com a 20, camisa número 20, entrando então na equipe do esporte, e saindo o Iuri com a 91, e também um abraço aqui pra galera, né, a Vitória está sempre com a gente, a Trins Santos, a Camila Salles, todos acompanhando. O Adriano Valentim está fazendo um comentário, e eu concordo com ele, está falando do Claudinho muito mal na partida hoje. Sim, muito mal, e o Adelan também. Os dois dos destaques do Braga nesse campeonato brasileiro, eu concordo com o Adriano, aí o Claudinho e o Adelan estão mal na partida, realmente. Uma das partidas que eles não jogaram bem foi hoje no campeonato. É, e por isso que o Braga tem sofrido do lado direito, sem entrar no jogo, dá jogo, agora. Se jogar pelo lado direito, né, com qualidade, como sempre faz o João Paulo Gomes, viu, Camila Salles, o Braga não faz o gol, mas está tendo dificuldade do lado, lá direito, o Claudinho já foi mudado para o lado esquerdo, mas também não está rendendo. Lá vem a equipe do esporte, tentou o lançamento, cortou bem, chegou mais uma vez o Zagueirão, cortou lá o Rayan, em escanteio para o esporte. Bragantino só não pode perder o jogo, esse estado não está ruim não, 28 minutos, segundo tempo, está um a um, lá vem o lançamento, ficou no meio do caminho, e o Júlio César, na bola foi para fora, para fora do gol, esporte chegou para o cabeceiro, o Zagueirão, não sei se foi o Adriel, ele segurou lá, subiu sozinho, cabeceou, Matheus. O Raul Prata fez o cruzamento, o levantamento, na dividida ali com o Claudinho, que é um jogador de estatura baixa, ele levou a melhora. E o Júlio César, ele foi, não foi, quase, quase o Bragantino leva o gol, por uma fase, mas aí vem o Bragantino. E lá vem o Bragantino, com o Robinho cruzamento, na medida, deu o remoto, cortou a zaga do esporte, cortou a zaga do esporte, quase, toca a bola, a equipe do Bragantino, e lá vem contra-ataque, perdeu uma mão no esporte chegou, o esporte chegou e vai pintar um gol, o esporte lançamento foi forte, mas está impedido. Está impedido, o jogador me parece que é o Yuri, que estava, aliás, o Ian, o Ian saiu, é o Ian que estava um pouquinho adiantado, o árbitro e o Bandeirinha foram bem nessa jogada. Aí embebeu 300 e 10 de jornal, mas Bragança, a parceria que deu certo. O Porteira Grill tem promoção para você e sua família, na Avenida Alfeu Grimelo, no Lago do Taboão, churrasco completo no jantar, 49,90. Aproveite! Você compartilha, você curte a nossa programação, quem mais compartilha, mais chance tem de ganhar. Lá vem Bragantino, chegou Tubarão, ajeitou com Wesley, Wesley e ajeitou na ponta para ir de lá, levantou a cabeça, tabelou, voltou para o meio, cortou uma zaga. Cortou uma zaga, a bola sobrou, vai saindo pelo meio, pode sair um errado, hein? Quase chegou uma zaga do Bragantino. para complementar, um abraço aí para a Alexia, que está chegando aí, a Bianca Alexia, compartilha. Ô Bianca, quanto mais compartilha, mais chance você tem de ganhar. A bola saiu por lá, o árbitro está marcando, camisa número 35, da equipe ficou por lá, marcado na jogada, e não conseguiu chegar, né? Agora vai ser mudado, o time do esporte está saindo, e parece que o Leandrinho está entrando 19. É, o 19 é o Pedro Carbona, se estivesse aí no Leandrinho, que é o 29, a gente já vai confirmar, Tete, mas se está entrando aí o 19, Pedro Carbona, que é muito conhecido no futebol, e realmente é o Leandrinho, que está saindo com a camisa número 29, a última substituição da equipe do esporte. Tá, se a trançamento vem, cortou a zaga, volta a bola, com o goleirão Júlio, aliás, com o goleirão Maílson, o Júlio Sérgio estava mostrando ele, no lance que ele estava ali colocando a mão na perna, não sei se está sentindo alguma coisa. A bola voltou com o Edmar, o Edmar coloca a bala no chão, a bola vem com o Wesley, o Wesley espera, Sassarica para lá com o Edmar, Edmar volta na parte defensiva, volta mais uma vez com o jogador, que é o Adelan, Adelan volta com o Léo Ortiz, Léo Ortiz com o Hayan, Hayan espera, faz ali, chega na parte defensiva, o Bragantino tentando sair, tentando sair, vai tocando a bola, vai tentando sair, tocando a bola, ajeita para o campo de ataque, volta de novo, tentou pelo bem, agora o Bragantino, Adelan dá um passe bom para o Robinho, quem sabe você, aí Robinho, como diz o amigo meu, pedala Robinho, chegou na linha de fundo, para fazer o lançamento, cruzamento, voltou para Tubarão, na área, mandou para o gol, ajeitou, deu rebote, pintou o gol do Braga, que defesa do Maílson, a bola no contrapé, o desvio, o Claudinho bateu na primeira, aí o Weston foi na segunda, desviou Maílson, que defesaça do goleiro, aí o Sérgio Silva, me pareceu o gol daqui, o Weston toma bom, o goleiro Maílson tirou a bola com a perna, cadê o Braga chegando, lá vem o Bragantino, lançamento na área, contou, sobrou ainda dentro da área, voltou o Bragantino, rebote, o Bragantino vai lutando, quer o vira-vira, não quer o empate fora de casa, não, tentou sair, o jogador foi derrubado, atenção o torcedor, que está ligado, não é nível 300, se tem sido um jornal, mas pra ganhar, vamos, girando o tempo, e placar pra Imbra Mil, a melhor nação do Brasil, que vai informar, o tempo do jogo, placar do futebol, campeonato brasileiro, campeonato brasileiro, 33, 33, eu disse 33 minutos, do segundo tempo, Braga continua um, esporte também um, Série A no Beira Rio, Rafael Sobbs de pênalti aos 31 minutos, faz internacional um, São Paulo zero, Dock Mil Prime, é o novo alimento, para o seu cão, produtos, em Bramil, pensando na saúde, do seu pet, tá certo, o pessoal está falando, que eu estou matando, o pessoal do coração, eu também, eu estou me matando aqui, porque eu achei, que a bola ia entrar, de verdade, eu achei, que a bola estava entrando, em câmera lenta, calma, o Matheus também viu, a bola estava entrando? Não, estava quase, parecia gol, realmente, mas lá vem o esporte, lá vem o esporte, cruzamento foi feito, cortou a zaga do Bragantino, vai sair no contra-ataque, Bragantino tem que tabelar certinho, se tabelar, vira um jogo, Robinho, tentou uma virada incrível, virou um jogo, com o Claudinho, eu quero ver segurar o Braga, invadiu, o Braga pintou o gol, mandou para o gol, Maílson, no contra-ataque, se a gente tem essa bola, mais para a área, viu, sairia o gol, sairia o gol, hein, Sérgio? O Braga está chegando, com bastante frequência, no gol do, da equipe do esporte, até a qualquer momento, o Braga pode virar esse jogo, o Braga, ele está saindo bem, no contra-ataque, e por pouco, o Braga não vira esse jogo, é, por pouco mesmo, o Braga não foi bem, aí nessa jogada, e que defesa do Maílson, de novo, o Maílson, no segundo tempo, é, está garantindo o porco, da semana da galera, viu, que vou falar para você, o porco e o bicho, é, apesar que o bicho, o porco é um bicho, literalmente. Ô, Ted, eu só queria comentar, em relação ao gol do Internacional, foi uma especulação, muito grande, em cima do Daniel Alves, né, agora, com o time do Internacional, misto, aí, para a reserva, o Inter, batendo a equipe de São Paulo, eu gostaria de até mandar um abraço, para o meu amigo Luiz Gabriel, né, que está acompanhando, falou tanto, que o Santos contratou o Pará, e o São Paulo contratou o Daniel Alves, que não está, dando muito efeito. mas eu vou dar dois, dois pontos, aí, desse, dessa contratação do Daniel Alves. Primeiro, o Cuca está colocando ele como meio campista, ele não é, ele é o melhor lateral do mundo, lateral direito. Segundo, ele não está jogando, porque está na seleção também, e o terceiro, o São Paulo, está com quatro atacantes machucados. Eu nunca vi isso. É um azar, né, atacado, pato machucado, o tal do Raniel, sei lá se esse é um homem. Não sei se os caras estão voltando agora, eu vou falar para você, está feio o negócio lá, a bruxa está solta, apesar que Cuca, não tinha, no cito do pica-pau amarelo, era tipo uma bruxa mesmo, né, vai tocando a bola do Sport, e o Sport vai tocando, você tinha medo dele, não vai não, não vai nessa, vem o Sport chegando, invadiu a área, chegou bem na marcação, na equipe do Bragantino, Bragantino chegou na marcação, cortou uma bola ali, tem mais um escanteio, vai entrar o 37, me parece, que é o Heiler, vai sair o William Correia, William Correia, é o Heiler vai entrar, é, e vai entrar ali na equipe do Bragantino, é um bom jogador. Descansar o William Correia para o próximo jogo, contra o Atlético na cidade de Goiânia. É, mas eu acho que o Bragantino quer contra-ataque rápido, por isso que colocou a saída de bala, porque o William Correia já não estava conseguindo, né, chegar, é, com maior acesso à parte ofensiva, eu acho que é por isso que eles deram uma segurada aí no jogador, da equipe do Bragantino. E lá vem o Sport, cruzamento para a área, corta a zaga, vem de novo, galera que está curtindo a nossa programação, a batida para o gol, para fora do gol, o Aembebeu 300 e 10, senhor não é uma estragança parceria que deu certo. Braque Munki, há mais de 12 anos trabalhando com locação de Munki e remoção de máquina. É, o Luiz Gabriel está falando, o Matheus, o Cleiton, o Daniel Alves não está nem jogando. Não, mas não é questão nem de estar jogando, é questão do grupo, né, quando especularam muito a questão do Daniel Alves no São Paulo, foi até, né, os torcedores dizendo, parece que o Daniel Alves vai resolver todos os problemas dos últimos anos. não vai. Então, é a questão do Daniel Alves no grupo, já vê a falta que ele está fazendo diante de um internacional que também tem desfalques. Então, o Daniel Alves está na seleção, mas, né, nós temos aí a questão dele ser um representante no grupo do São Paulo que hoje vem fazendo falta. Tá certo. Bragantino vai tocando a mola, saindo para o jogo. Que jogada do Leo Ortiz, cara? É, deu uma finta, né, no zanheirão, que depois vai ter que ir no ortopedista, né? Ajeita a volta de novo. Chegou a volta. Nesse 38 minutos, cara, é um momento do jogo que ninguém quer tomar o gol, porque se tomar o gol, vai ter uma situação bem difícil também. É, mas todo mundo quer fazer um golzinho, por isso que o Bragantino vai ir para cima, tentou a jogada, foi no pé de ganha, cortou o Basaga ali de novo, o Ricardo ainda tapanha, um abraço para você e a Silva que estão curtindo. Vocês vão compartilhando, tem brindes para vocês, já, 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 tem brinde. Quanto mais compartilhar, mais chance tem de ganhar. Lá vem tocando a bola, a gente está pelo meio, lá vem a equipe do Sport. O Sport chegou, tentou uma jogada de novo, esperou para infiltrar, ninguém voltou, ninguém deu morte, lançamento, tá aqui no gol, para fora. para fora do gol, o atacante chegou em condições de finalizar, mas estava debaixo da saia, como diria, uma música. É, o Sport chegou mais uma vez com o Ian, ele chegou na cara do gol, a sorte do Bragantino, que ele estava impedindo, mas também, ele chutou todo o desengonçado por cima do gol, e o Sport quase, quase chegou, né, foi o camisa, na verdade, o Guilherme, número 11, que chegou no ataque, quase 40 minutos dessa segunda etapa, é o que a gente dizia, se tiver um empate um a um, tá bom também, mas o Bragantino tem que melhorar em alguns aspectos aí, para a sequência do campeonato, mas claro que é um jogo isolado, tem jogo Bragantino, tem jogo Bragantino, algumas peças importantes, como o Claudinho, por exemplo, não fazem uma boa partida. Agora, para a galera que quer ganhar a camiseta oficial do Bragantino, vai para o Instagram do Jornal Mais Bragança, vai para o Instagram do Jornal Mais Bragança, lá tem as regras, tem a instrução, para você compartilhar e para você, né, participar desse sorteio da camisa oficial do Bragantino. Quanto mais participar lá também, mais rápido é o sorteio, tá? Lá vem tocando o esporte, chegando na linha de fundo, tá preparado para crescer bem, o Sandra chegou por lá, vai tentar colocar a mão lá na área, chegou na linha de fundo, cortou uma zanga, cortou a zanga, a mão lá saindo na lateral para a equipe do Esporte, AM 1310, Jornal Mais Bragança, a parceria que deu certo. A Goldfinger é a loja mais completa da cidade, com alianças, relógios, joias, óculos, venha conferir, rua Coronel João Leme, 477, em Bragança, Paulista. Tá certo, tá mesmo, certinho, manda um abraço para a galera do Porteira, que está curtindo, estive lá ontem, um abraço para os amigos lá, estão com o Josimar, o Jairo, galera, tá lá trabalhando firme, forte, ó, e no final do mês tem sorteio lá, tá, tem sorteio de brindes para você comer o melhor churrasco de Bragança, Paulista, em região, forte abraço para os meus amigos do Porteira Gril, tem bola parada para a equipe do Bragantino, Bragantino tentando chegar no campo, tem ataque, é, tentando chegar no campo de ataque, é, já faltando um pouquinho mais, aí, para terminar o jogo, um pouquinho mais de 4 minutos para terminar o jogo, toca a bola, o Bragantino tentando ir para o campo de ataque, toque, errado de novo, Bragantino pode ganhar a passe, agora quem errou foi a equipe do Sport, tocou na bola, agentou, voltou para o meio, com a Adelã, na direita, para Robinho, Robinho tocou, veio a Retos, tentou o lançamento para finalizar de primeira, pegou mal, pegou mal, a bola saiu, aí bebeu, 310 de Jornal, mas Bragança, parceria que deu certo, A Pizza 10 em Bragança, Paulista, traz um canápio recheado das melhores pizzas para você e sua família, diz que 4035-6124, 4035-6124, ou pelo WhatsApp, 995-29-4858, 995-29-4858, ou vá até Avenida Guido, doce número 128, no Jardim de Águas Claras. A gente, a bola vem chegando no contra-ataque, tocou, agentou, abriu na ponta, para finalizar, lá vem o espanto, pintou o voo, Júlio César, saiu bem, o goleirão do Bragança, não vai no contra-ataque, mas recente, sai rápido, tocou a bola, lá vem Ricardo Rine, ele esperou, voltou no meio, abriu na ponta, lá vem Claudinho, como é, assim, da perinha, boa para Robinho, o Robinho invadiu, cortou, recebeu, tabelou, lançou a metralha, tentou de cabeça, corta de novo, recebe, a equipe do Bragança, tentou de longe, aí não, aí não, aí não, centro Silva, muito mal, perto do gol, poderia lançar ali a bola, ali tinha outro destacante entrando, ele perdeu uma grande oportunidade, nesse finalzinho de jogo, do Braga, viraram o jogo, e saíram com a vitória, Matheus Leite, tem jogo, é, o jogo chegando no seu finalzinho, o Sport e o Bragantino fazendo uma boa partida, subiu o nível da partida após os gols, não foi, por exemplo, igual a West e o Bragantino lá e tudo, foi um jogo horrível, foi extremamente ruim, agora o jogador do Bragantino sentindo ali uma cãibra nessa altura do jogo, mas, algumas peças, o Adelan, o Ui, o Italo, não, o Italo nem jogando, mas, a questão do Claudinho, tem que melhorar um pouquinho, às vezes ele segura um pouco demais a bola, assim como o Wesley, são jogadores de velocidade, tem que ser aproveitado com toques rápidos, jogadas de triangulação, que, como eles fazem aqui em Bragança, né, sempre o Italo, o Claudinho se destaca pela velocidade, pelo drible, pela capacidade que ele tem de reação rápida, mas o Bragantino ainda tem alguns minutos, né, provavelmente vai dar uns dois, três de acréscimo, e ainda tem alguns minutos para tentar, mas tem que tomar cuidado, porque o esporte é bom no contratado. Já agradecendo o pessoal do Compreterno, já já tem um sorteio de uma camisa, já já tem um sorteio também do Lanche Gigante, tem um sorteio também do bolo da menina, da mel, bolos e doces, tem sorteio também do Lanche, do Pox Burger, então tem quatro prêmios para você, quatro prêmios para você, Matheus e Ted, Ezequiel, meu coração está batendo forte, ou seja, é porque é a pessoa que ganha o lanche, calma, e ainda bem que está batendo forte, né, se estivesse batendo meio assim, eu ia mandar o Samui e fazer uma visita para você, viu, Vitória, Marques? É, mas o lanche lá é bem gostoso, né, e o Ezequiel está dando a louca nele também, depois a gente vai informar o que ele quer fazer aqui junto com a gente, vai ter um desafio, um desafio, lá é bom para o Matheus, que mora bem perto, né, eu moro do lado, ainda bem que está batendo, e lá vem o esporte, lá vem o esporte, a gente está pro meio, tentou, lá vem o jogador, camisa número 35, Charles, ele puxou pelo meio, tentou, cruzamento a mão lá saindo, nós chegamos a uns 45 e 30, Mb. 300, esse jornal mais bragança, a parceria que deu certo, clínica de emagrecimento, Laura Moraes, e terapeuta corporal, Lídia Moraes, Rua Venceslau Brás 214, na Santa Teresinha, 2277-3991. É, pessoal que está curtindo a nossa programação, muito obrigado pelo carinho, a gente, a bola, a equipe do Bragantino recebe por ano, e mandou para o campo de ataque, devia ter colocado isso, coloca no chão para ver o que dá, isso, Ricardo, tocou uma bola na falta de novo, com Edmar, Edmar, a gente, recomeça na parte com a defensiva, com o Rainha, aí a gente chegou, tentou, tombou ali com o jogador, deu uma trombada ali, viu, Maria Nazaré tocando a bola, a gente agora foi, um trança a pé, aos 46 e 20, deixa eu mandar um abraço para a galera da Goldfinger, galera da Goldfinger, que está aí, com promoção, preços baixos para você, lá vem a equipe do Bragantino, o árbitro marcou uma falta, falta do Robinho, né, Sérgio Silva? Falta, o árbitro marcou falta ali, campo de ataque da equipe do Bragantino, bem marcado pelo árbitro, o Sportside. Tá certo, galera que está curtindo, a Isa falou que comeu o lanche ontem, muito bom o lanche, a Isa gostou do lanche lá do Parada Obrigatória, lanche, um abraço para o Ezequiel, vai lá na Campo Salles, da Vila Municipal, eu lembro que aquele prédio do Ezequiel, era mega, rapaz, eu já comprei muito, já comprei muito jogo de videogame ali, viu, Matheus? O Celso falou que eu estou ficando um pouco mais cheio, mas ele aguenta o desafio, ele aguenta, aí ele aguenta, ou pelo menos está mostrando que está aguentando, ou está se preparando para isso, exatamente, vai ter um desafio, vai ter um desafio aí, mas tem que ir só, lá vem o Sport chegando, lindo passe, vai pintar o gol no Sport, e o cruzamento, não, gol, do Sport, não, jogo tranquilo, o jogador chegou, fez uma pinta, o cruzamento veio, o cruzamento veio, o centro amante na área, meteu uma bola para a grande de neve, não, camisa número 11, Guilherme mandou para a grande, é gol do Sport, bola na mente, agora, e o Sport tem dois, para a grande de neve, tem uma bola mal tocada, aí o jogador, uma jogada individual, o Ian foi para cima, chegou na linha de fute, fez um cruzamento, e o Guilherme estava por lá, o Matheus, no finalzinho, faltando um pouco mais de 20 segundos, para acabar a partida, o Ian chegou na lateral esquerda, passou por dois defensores do Bragantino, e fez o levantamento, o Guilherme só testou para o fundo da rede, o Júlio César não tinha o que fazer, agora o Bragantino volta à Bragança, com uma derrota nas malas, e seis pontos, agora a diferença, tudo o que o torcedor do Sport queria, tudo o que o torcedor de Recife queria, infelizmente, o Bragantino leva o gol, e vai sair com essa derrota, na noite de hoje, tá certo, vai terminar o jogo, justo aos 49, eu falei, empata a mão, segura empate, segura empate, o Bragantino quis a vitória, cortou uma zaga, vai terminar o jogo, vai tentar, não vai ter nem tempo de bater o lateral, vai bater o lateral, preferiu jogar, manda ela para a área, não tem o que fazer, se ficar rondando a bola, aí o árbitro vai terminar, manda a bola para a área, estou falando, jogador também não sei, lá vem Bragantino chegando no cruzamento, olha, foi empurrado ali, foi empurrado, cortou uma zaga, vai terminar o jogo, vai trilar o apito, o árbitro aumentou mais um, então o Bragantino tem 10 segundos para tentar, agora tentou o lançamento, termina o jogo, vem de jogo, Bragantino 1, Sport no último minuto, Sport 2, Sport 2, eu vou para o intervalo, me dispersam aqui, mas na volta tem o Roberto Moreira, com o Matheus, com o Sérgio, encerrando a nossa jornada esportiva, intervalo, depois tem sorteio para vocês, Jornada esportiva, com a equipe Gold Plaka, Zayton K 566, 1310 KHz, a maior audiência regional, Quer se manter conectado? A Tecnet tem planos especiais para você, assine já, 0800 777 8246, vou repetir, 0800 777 8246, Tecnet, internet sem limite, motosserviços e conveniências, Molinari, atendimento 24 horas, trabalhamos com encomendas e viagens, venha fazer parte desta família você também, Rua Doutor Freitas, número 508, Matadouro, telefone, 2473 1692, ou 97283 3143, motosserviços e conveniências, é Molinari. Pra que Munki, há mais de 12 anos trabalhando com locação de Munki, e remoção de máquinas, ligue 4035 5837, 4035 5837, ou fale com o Pascual, no 97427 9811, repetindo, 97427 9811, visite o nosso site, www.bragmunki.com.br, Brag Munki, a experiência e a certeza de um bom serviço. Agostini, informática, eletrônica e cartuchos, se você precisar de produtos de qualidade, a Agostini tem, Travessa Itália, número 164, no centro de Bragança, Paulista, ligue 4032 7537, ou 4033 7559, visite o nosso site, agostininformatica.com.br. Residencial Santa Clara, alojamento totalmente fechado, com portaria 24 horas, asfalto, água, iluminação pública, infraestrutura completa, bosque, quadra de tênis, mini campo de futebol, completa área de lazer, com mil metros quadrados, entrada de 14 mil, e o restante financiado, tem até 120 meses, ou se você preferir à vista, fale direto com o Maurão, e faça o melhor negócio de sua vida, 019-99744-7932, Residencial Santa Clara, localizado na porta de entrada, do Circuito das Águas Paulistas, na belíssima cidade de Tuiuti, Residencial Santa Clara, é a sua felicidade, em suas mãos. O Grupo Porteira Grinho, traz para você, um buffet completo, com churrasco, pizza, e até comida japonesa, Avenida Felgrimelo, no lado do tabuão, ligue 4032-6840. Rei Brasil Autopeças, trabalhando com todas as linhas de peças nacionais importadas, com garantia e qualidade, confira preços e formas de pagamento, atendendo em Atibaia, em sede própria, na rua Eurico de Souza Pereira, 308 Novinópolis, próximo ao estádio Salvador Russani, telefone 4411-2289, Rei Brasil Autopeças. Dog New Prime, é um alimento high premium, completo de alta qualidade, para cães de todas as raças, elaborado com ingredientes selecionados, cuidadosamente balanceados, e processados, de forma a obter alta digestibilidade, e a combinação ideal, entre nutrição e sabor, para nossos amigos caninos. Dog New Prime, é da Inbra New, saiba mais em imbramil.com.br, ZYK 566, 1310 KHz, a maior audiência regional. Jornada Esportiva, com a equipe Gold Plaka. São 20 horas e 59 minutinhos, 20 e 59, Bregantino, nos últimos minutos, acabou cedendo aí, o gol, que deu a vitória, a equipe do Esporte, vitória do Esporte, Esporte 2, Bregantino 1, quem vai falar um pouquinho, sobre o que aconteceu, neste jogo de bola, é ele, Matheus Cleito, Matheus, o que aconteceu aí, Matheus? É, aconteceu, o que não podia acontecer, que era um gol do Esporte, principalmente, nos segundos finais da partida, é, o Bregantino sofreu, em querer atacar, nos últimos minutos, e acabou sofrendo, essa derrota inesperada, né, que deu, três pontos, e uma esperança, pelo menos, de manter, as primeiras colocações, e até o título, para a equipe do Esporte. O Esporte, que teve aí, um esquema, bem, filtrado aí, pelo Bregantino, no decorrer da partida, mas o Guto Ferreira, né, soube mexendo as peças, assim como o Zap, só que, a retirada do William Correa, nesse finalzinho, expôs, né, a equipe, tanto que o Esporte, deu dois contra-ataques no finalzinho, e um deles, né, um ataque muito legal, que, foi bem construído, pela lateral esquerda, e acabou passando, entre dois jogadores, do Bregantino. Então, esse resultado, foi construído, desde a primeira etapa, pela equipe do Esporte, né, através da insistência, do Guto Ferreira, em trabalhar o meio de campo, que era a parte mais positiva, nesse jogo, que nós tivemos essa noite. O Bregantino, agora, vai ter que se preparar, para as próximas rodadas, inclusive, porque tem um jogo fora de casa, contra o Atlético-Oriense, que é difícil. E o Esporte, também, né, na sequência da rodada, tem jogos, que vão definir, o que vai querer, esse time do Esporte, e o que vai querer, também, esse time do Bregantino, se o Bregantino vacilar, desse jeito, nas rodadas finais, o título, né, corre risco. Mas, o acesso, eu acredito, que já esteja garantido, mas o Bregantino, tem que trabalhar bem. O Esporte, por exemplo, vai pegar o Figueirense, no domingo que vem, fora de casa, às quatro horas da tarde, no Orlando Scarpelli. O Figueirense, como todos sabem, passa por uma situação financeira complicada, mas, agora, nós temos a esperança, né, do Bregantino e do Esporte, eles possam estar brigando, em oposições diferentes. Então, o Bregantino, sempre lá em cima, o Esporte, agora, é o segundo colocado, mas, com uma diferença, apenas de seis pontos. Ainda tem o jogo do Coritiba, tem muitos jogos para acontecer, mas, é o que a gente fala, Esporte, Coritiba, Bregantino, hoje são os principais times dessa competição. O Bregantino, pela história, que vem trazendo esses últimos jogos, né, vem conseguindo boas partidas, com um retrospecto bastante positivo, aqui no estádio Nabi Abixedit. E, em algumas ocasiões, como, por exemplo, hoje, fora de casa, o Bregantino dá umas vaciladas. Foi assim contra o Guarani, foi assim contra o Londrina, foi assim contra o Oeste, lá em Tu, que o Ted estava comentando, até de ser uma das piores partidas. Hoje, o jogo deu uma melhorada, né, conforme foi passando o tempo, o nível técnico das equipes fizeram com que a partida melhorasse. Mas, no finalzinho, o Bregantino pagou o pato de tentar avançar o seu time quando teve confiança. Foi uma marcação, foi um erro na marcação, uma falha, onde o jogador do esporte conseguiu passar entre os dois jogadores do Bregantino que faziam a marcação, mas, com isso, agora não adianta chorar. O Bregantino, o resultado merecido seria um empate, pelo que fez na partida, assim como o esporte. Mas, a equipe, o jogo só termina quando o árbitro apita, né, ao final. Então, tinha riscos ainda nesses segundos finais e foi o que aconteceu. Agora, o Bregantino, nesses seis pontos disputados com o esporte, conseguiu apenas um, então, saiu mais uma vez na vantagem, no confronto histórico. O esporte já é a sua décima vitória, o Bregantino tem apenas três. Então, mostrando que, fora de casa, dentro de casa, você tem que respeitar todos os adversários. Próxima rodada, o Bregantino vai fazer um jogo fora de casa, o esporte também. Então, são duas equipes que estarão disputando até o finalzinho alguma coisa nessa competição. O Bregantino, claro, que busca o acesso, mas tem um olho no título. O esporte agora tem chance com essa vitória. Moreira. Tá certo. São 21 horas e 5 minutinhos. Ô, Matheus, emenda o seu destaque final. É o meu destaque final, Moreira. É para a próxima partida do Bregantino contra o Atlético-NN e também a partida do esporte contra o Figueirense. é a admiração pelas duas equipes, pelo que vem fazer no campeonato, o esporte pela camisa que tem, e o Bregantino também e com o elenco atual. Próximo jogo, então, do Bregantino fora de casa, mais um jogo onde o Bregantino vai ter que provar, principalmente porque não vai ter o Claudinho e o esporte vai jogar contra o Figueirense, o Figueirense que está passando por problemas nesse campeonato brasileiro da Série B, nessa competição. Então, a gente espera que as duas equipes possam subir, que as duas equipes têm merecimento, têm elenco, têm camisa, têm torcida, que é o mais importante. Então, é o nosso saque final, já agradecendo a você, Moreira, a todos que estão nos acompanhando, que estão esperando o sorteio dessa transmissão, agradecendo pelo carinho, pela audiência, e tem encontro marcado, então, sexta-feira, nove e meia da noite, é um jogo aí que nós estaremos de volta com a transmissão da equipe Gold Plak e com todos para mais uma rodada. Quem sabe a história vai ser diferente, jogando fora de casa lá em Goiânia, é um pouco mais perto e lembrando que o Bragantino volta no dia 21 jogando em casa contra o Londrina, que foi um outro adversário que conseguiu tirar três pontos dessa equipe do Bragantino. Tá certo, deixa eu pegar também o destaque final do meu amigo Sérgio Silva. Alô, Sérgio, destaque final seu. É, Moreira, com esse resultado de derrota do Bragantino, aí o Júlio César, goleiro do Braga, saiu bastante imitado após tomar esse gol no final do jogo porque não merecia ali o Braga sair com a derrota, mas infelizmente, enquanto o árbitro não apita, o time tem que ficar ligado aos 90 minutos porque ali foi um tiro de misericórdia e o torcedor do Braga ficou muito triste com essa derrota da maneira que foi, principalmente aos 49 minutos do segundo tempo ali o Braga levou o gol e ficou numa situação meio que complicada em relação ao esporte que agora a diferença é seis pontos para o clube atlético Bragantino no campeonato brasileiro e nessas duas saídas das duas equipes o esporte visita o Figueirense e o Bragantino visita o Atlético o partido do Braga é mais difícil do que o esporte vai pegar o Figueirense então o Braga tem que abrir o olho senão o esporte fica mais próximo ainda de ameaçar a liderança do Braga no campeonato brasileiro da Série B o Braga volta à Bragança Paulista como muito bem diz o Matheus dia 21 e o torcedor que gosta de ver o Claudinho jogar vai poder ver o Claudinho jogar porque o Claudinho cumpre suspensão automática mas o jogo é fora então quando o Braga retornar à Bragança Paulista o jogador Claudinho também estará de volta na equipe de Bragança Paulista e o Braga continua com a mesma pontuação ainda um pouco tranquilo no campeonato visto que durante o ocorrer do campeonato o Braga construiu uma boas apresentações e tem ali ainda por enquanto uma gordura para queimar no campeonato brasileiro mas pedi ao torcedor que tenha paciência porque as derrotas fazem parte do futebol e o Braga sem dúvida nenhuma vai subir para a primeira divisão mas os jogos apontam que todas as equipes que jogam com o Bragantino dificultam o máximo porque o Braga é o time líder e todo mundo quer ganhar do líder não é Moreira? um forte abraço parabéns para você parabéns para todos de Bragança Paulista que nos acompanharam pela Rádio Bragança pelo Jornal Mais Bragança e estaremos de volta na próxima sexta-feira em mais uma partida do campeonato brasileiro da Série B Clube Atlético Bragantino e Atlético de Goiás tá certo então tá aí Sérgio Silva participando com a gente dando seu destaque final também toda a equipe AM 1310 está aí de parabéns por mais essa transmissão e você que estava compartilhando com a gente atenção você que tá aí na sua casa nesse instante prestando atenção para saber será que eu ganhei? será que foi a minha vez? será que hoje eu fui sorteado? vamos lá então Adão Beltrame alô Adão você ganhou aí um lanche do Potts Burger Adão Beltrame ganhou um lanche do Potts Burger deixa eu ver quem mais conta irei tá acompanhando viu Adão lembra-se o lanche que você comeu acompanhando também come tá então aproveita viu dependendo vai levar a sogra se levar a sogra tem que pegar lanche com bastante pimento tá certo? tá bom então o lanche que você comer a pessoa também acompanha come também tá? o mesmo lanche não é o lanche que você pegar ela vai pegar um outro lanche igualzinho o seu tá bom? também a Camila também a Camila Salles alô Camila Salles você ganhou um bolo da Mel Bolos e Salgados viu Camila um abraço pra você também obrigado por estar aí compartilhando a nossa transmissão a Jennifer Cristine Jennifer Cristine você ganhou um lanche gigante do Parada Obrigatória ô delícia hein Jennifer é se for muito gigante aí se precisar de alguém pra ajudar a comer é só avisar viu tá bom só avisar e quem mais aqui deixa eu ver Dimaniezo Dimaniezo você ganhou uma camisa da Compreterno.com uma camisa bonita da Compreterno.com Dimaniezo então vamos lá parabéns aí o Adão Beltrano